Música Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Dead by Daylight Hoje pra gente jogar de Pig novamente aqui no canal Um dos meus killers favoritos da Dead by Daylight Eu mudei um pouquinho o estilo dela, eu usava aquela outra roupinha né Eu botei essa P3 aí com essa cabeça de porco nova aí Só pra gente dar uma mudada tá Eu tinha pegado alguns Auric Cells ali no passo de batalha Infelizmente não consegui zerar o passo de batalha Mas pelo menos consegui fazer basicamente ali uns 80% dele e tudo mais Bom, no vídeo de hoje eu acho que vocês devem estar estranhando um pouco o título desse vídeo aqui embaixo Que é basicamente por que nós criadores de conteúdos temos que refazer 10 vezes o mesmo vídeo Pra conseguir mandar um conteúdo de qualidade pra vocês ali Porque é complicado fazer algo funcionar de primeira, de segunda, de terceira, de quarta, de quinta Porque talvez eu vou ocupar o MMR cara, vou ocupar o MMR Mas no geral eu quero que vocês entendam eu assisto esse vídeo aqui até o final Porque a partida ficou muito, muito boa apesar de eu não ter conseguido fazer o que eu exatamente gostaria Vou no futuro trazer pra vocês com certeza, tá Mas a princípio é um videozinho aqui pro pessoal entender mais ou menos como é que funciona E como é que é ser um criador de conteúdo E você tem que, meu Deus mano, vou de novo, vamos de novo, vamos de novo Mas a partida ficou muito boa de Pig Mindgame, Moonwalk, Moonwalk Hit Ah mano, teve de tudo nessa partida de Pig aqui O pessoal jogava muito bem também Então vocês aí que gostam da Pig vão curtir muito essa partidinha aqui que ficou supimpa mano Então não vou falar sobre builds aqui nesse videozinho Já vou mandar direto a partida pra vocês, totalmente editada ali e bem dinâmica Um grande abraço pessoal Não esquece de seguir no Instagram, na Twitch também E deixar o seu comentário que ajuda demais Grande abraço Falou, falou e eu Fui, tamo junto Por favor mano, só não acha meu Lullaby de primeira Por favor Deixa o Lullaby pelo menos ir até, sei lá, o mid game Faltando dois giradores Pelo menos, vai Cai muito insta com 50 segundos de partida Não dá, velho Por favor, vai Por favor, não achem meu Lullaby tão rápido Um monte de vocês vão me chamar de louco De psicopata De, sei lá mano Todos os nomes possíveis Dizem palavras possíveis Por eu botar esse mapa Mas é o único que eu tenho fechado E que talvez o meu arruinar O meu arruinar Meu Lullaby não caia tão de primeira Tem gente que nasceu pra cá Não dá, não dá Vocês viram? Não dá, não dá Não dá, cara Não dá Eu quero gravar uma build Diferenciada Uma build que, poxa Pode ser legal Caramba Eu vou botar um Lullaby aqui Pra combar com o add-on De quando o pessoal errar a skill check Porque não vai vir o som da skill check Aí o pessoal vai tirar a caixa do digsal Não vai esperar Não vai vir um negócio muito em cima do outro Vai errar Vai ficar mais ferido Aí o outro vai fazer isso Também vai ficar ferido Aí a intenção do vídeo É fazer com que o resto E o andar da carruagem Seja assim Só que não dá Não dá, cara O perk desgraçado Cai em 5 segundos de partida Toda vida E eu não tenho o andain Pra botar E se eu botar andain Talvez dure Em 5 Vai pra 10 segundos Meu Deus Eu não consigo fazer a build, cara Não dá, velho Joga no meta Ou não joga no meta, cara Eu poderia jogar o resto Dessa partida aqui E talvez ganhar ela Não sei Só que eu já queria ir pra outra Já, velho Ah, pelo amor de Deus, cara Gastei uma oferenda à toa aqui O negócio é botar qualquer mapa mesmo Ah, velho Sério Os caras forçaram o mapa também Vamos lá, então Acho que ainda dá pra jogar nesse mapa aqui Creio que eles nasceram pra cá, velho Talvez embaixo da casa O meu mapa daria mais certo Espera Espera Ok 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 Já tiraram meu coisa Acabou a partida pra mim Acabou a coisa Ela tá escolhendo um DH ainda Isso Ok Ai, mana Vou jogar essa partida ainda Pra ver se Se eles erram o skill check Com esse Adam, mana Pra ver se esse Adam ainda vai funcionar Ok Vou dar um popzinho aqui Essa mina só meteu o pezinho dela Ver se eu consegui impedir esse David Boa Deveria chutar aquele girador ali Boa Ok Ele jurou que eu ia dar o bait De cair aqui nesse buraco Show Tem um cara terminando o girador aqui do meu lado Eu sabia que ele ia terminar esse G E não tinha como eu impedir esse girador ali Ia ser impossível Bom, agora é a hora que aquela mina tem que ir high skill check Lá naquela caixa lá Tão vendo? O bom é que eu acho que não é SWF Porque se fosse esse girador aqui Eu já teria terminado O David diria pra ela Cola no meu gen Cola no meu gen Ok Tô vendo bastante marcas pra cá Essa mina tá machucada ainda Ela já deveria ter Se relado Ela vai querer dar o dead hard lá na janelinha Vai Ok Vou tentar atrasar o meu jogo o máximo possível Droga, eu não esperava Não esperava Não sei se eu deveria dar chase nessa mina aqui Não Não Ah, droga Esquecido o dead hard dela Ingenuo Muito ingeno A outra vai querer mais um flashlight Peraí Não, né Uma vez eu até aceito Duas não Uma eu até aceito Duas É complicado Vou ter que botar ela aqui mesmo O cara tirou a trap Pelo visto ele ficou machucado, né O David King Tentando tirar a trap ou não Eu vi um cara passando pra cá Deve estar dando a volta na casa Yes Ok Se ela tiver DS Já usa Não tem Vou dropar, vai Ok Assim a gente mete pressão, mano Ninguém tem Lanterna A não ser essa mina aqui Então não preciso me preocupar Em pegar ela Eu acho que eu ainda consigo Chegar naquele gancho ali Eu vou tentar Acho que eu consigo Essa mina tá muito querendo farmar os amiguinhos, cara Na cara, velho Ai, droga Miss click, miss click Não tem problema Vai, dash hard Isso Todo mundo tá trapizinho na cabeça Ninguém fazendo girador É isso que eu quero, velho Não Não vem com essa lanterninha pra cá, não Ela vai farmar o cara Não, não vai Não vai, na real Ok Usa o DS Ok, não tem problema Farmo um amiguinho E eu tento te tirar do jogo Tem dead hard de novo Não, não é Ok Menos um com 3G em up Basicamente todo mundo foi duas vezes pro gancho já Meu pop tá se resetando absurdamente A mina tá tirando um totem lá Eita, não deu, hein, David Ok Ela botou um boom lá Eu vou tentar chegar lá Antes dela se rir lá no boom Ó Errou, ficou machucado, hein Oi Tudo bom? Vem cá Vamos pro ganchinho Acho que essa mina morre também, né Vou botar ela aqui, vai Peraí O cara lá não morria? Eu não entendi agora Aquele cara que tá lá na caixa do digsol Ele não morria? Claro que ele morria, porra Eu jurava que esse cara morria Aí tu correu pra um lado que não tem saída, hein, mano Cara, eu jurava que esse cara morria Tirei um belo pé do acelerador, cara Jurando que era um a menos na partida Jurando que era um a menos na partida já Lembrado da dead hard dele Reach validation Joga bem Vou quebrar Vou quebrar Vou quebrar Vou quebrar Vou quebrar Ah, ele tá nessa pala, chicken Se confiou muito Basicamente todo mundo morre já, velho Perdi um tempinho Perdi um tempinho com esse cara Já foi o gerador, já Hum, joga bem Tá, não vou perder meu tempo aqui Preciso olhar a gente, velho Essa casa é forte Essa casa é bem forte Preciso olhar o gerador, velho Vou só dar uma olhada nesse daqui, rápido Oi Boa Nice Sempre que o cara corre no lado ruim A gente já tem que dar moonwalk e hit na pallet É, quase certo o acerto Do hit Ó, tem dead hard ainda Não Menos dois O cara da lanterna já foi Não preciso me preocupar Eu tenho que voltar lá embaixo Lá embaixo lá Nesse gen aqui Esse cara deve estar uns 60, 70% já Só nessa saída minha Viu? Sabia? Falei? 60%? Caralho, mano Noção de jogo pura Eu vou abrir essa porta aqui agora, vai Boa Boa Sem iron wheel Nice Belo hit Belíssimo hit Eu não tenho saco pra ficar segurando 4k Até porque eu não quero topar o MMR Então eu não quero topar o MMR Porque é muito chato Então eu só vou matar logo e... GG, mano Viu como não dá pra tentar ficar inventando brincadeirazinha, velho? Meme build, essas coisas É tipo 10 partidas pra te conseguir fazer o que tu quer fazer 10, 11 Sei lá, mais, tá ligado? Porque o pessoal achou o Totten, tipo assim 5 segundos de jogo, tá ligado? Acho que talvez 2, 3 pessoas no máximo ficaram feridas nesse Adam E o resto eu tive que controlar a partida do jeito que dava Quedinha de FPS maruta Não é aí, mano Sinto lhe dizer Vem cá Vou deixar ela sair, vai Vocês vão querer apostar o quê? Ok GG Foi uma bela partida, mano Foi uma bela partida Tô no Ashe 2, tá ligado? Iridescente 1, iridescente 1 Ouro 2 quase indo pro Iridescente O cara quase indo pro Oura Bom, então é isso, pessoal No vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar o like pros comentários Acho que eu vou mandar esse vídeo assim Porque foi uma bela partida de Pig E eu gosto muito da Pig, cara Pig é um dos Killers favoritos meus aí Talvez esteja no meu top 5 Killers favoritos Então é isso aí, pessoal Futuramente eu vou tentar trazer Uma build específica Pra gente conseguir fazer esse Adam funcionar direitinho, tá? E talvez eu tenha que gravar 15, 20, 30 partidas Pra isso acontecer, mas Como essa foi uma bela partida Eu gostei bastante, cara Do andar da carruagem Como foi os Mind Games e tudo mais E eu sei que o pessoal adora a Pig no canal Eu vou mandar essa partidinha desse jeito, mano O pessoal ainda forçou o mapa ali também Acabaram ganhando um mapa bom pra eles Acho que o Midwitch seria bem melhor pra mim Porque são um mapa mais fechado, né? E tudo mais Mas é isso aí Um grande abraço Tudo de melhor sempre Falou, falou e eu Fui Tamo junto Tchau